Dalmobile. A Dalmobile Portão é especializada em móveis sob medida, com mais de seis anos de experiência tendo em sua equipe profissionais da área de designer de interiores, atendendo seus clientes com responsabilidade e qualidade do início ao fim do projeto, disponibilizando um showroom amplo, climatizado e bem localizado no centro de Portão, onde seus diferenciais é sua entrega e montagem própria, feita por profissionais altamente qualificados e de total confiança. Na Dalmobile Portão você encontra móveis sob medida, 100% MDF, para realizar seu sonho e deixar sua casa como você quer. Dalmobile.